Oi gente, vocês podem perceber que eu tô com o rosto bem limpinho, meu cabelo tá hidratadérrimo e hoje eu vim trazer duas receitinhas caseiras, na verdade eu fiz um spa day então eu trouxe uma máscara de rosto pra tirar cravinho e tudo, nossa minha pele tá muito macia e deu super certo, e também uma máscara pra cabelo com abacate e esse vídeo em parceria com o projeto YouGals, que eu faço parte o link do canal de todas as meninas vai estar aqui embaixo na descrição pra vocês conferirem todas elas postam vídeo hoje, ao mesmo horário a gente escolheu o tema férias, por isso que o vídeo de hoje é um spa day de férias então eu espero muito que vocês gostem e vamos lá gente, como vocês podem perceber, tava bem duro pra tirar, meu abacate não tava no ponto então eu bati ele no liquidificador, então se esse abacate estiver assim que nem o meu bem difícil de tirar, tava bem duro mesmo aí é só bater no liquidificador, eu bati com azeite de oliva e um pouco de água aí foi virando tipo uma pasta mesmo, tá? porque o meu abacate não tava no ponto, né? não tava molinho, como vocês podem perceber aí em seguida eu adicionei uma clara do ovo e misturei junto o ovo é rico em proteínas e tudo mais então é muito bom pro cabelo logo em seguida eu coloquei um pouco da minha máscara de cabelo você pode pôr a que você quiser e aí eu adicionei junto e fui misturando aí depois eu peguei um pote vazio que eu tinha de máscara em casa e eu coloquei essa máscara que a gente fez ali dentro do pote vocês conseguem ver a consistência que ficou é bem tipo de uma pastinha mesmo e eu fui colocando aí no pote e misturando, tá? E aí E aí Gente, pra essa receita é pra tirar cravinhas do rosto. Vocês vão precisar de uma gelatina sem sabor. E leite, então é super prático. Meu micro-ondas tá estragado, então eu fiz em banho-maria e deu super certo. Podem fazer na casa de vocês. Tchau. 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 Tchau.